Olá, eu sou Bruno Matias, instrutor de treinamento Iveco Academy, e neste vídeo vamos trazer para vocês algumas situações de condução que impactam diretamente nos itens monitorados do sistema de telemetria Iveco On e o resultado da nossa operação. Vamos lá? É muito importante que durante todo o trajeto, o motorista fique atento na condução do veículo. Caso precise utilizar o celular, utilize conectado na multimídia do ESCO e os comandos na direção. Pô, Tassir, aquele trânsito que a gente pegou lá na serra atrapalhou a gente, vamos dar uma acelerada que senão não vai dar tempo. Dá sim, quer ver? Eu vou desligar o eco aqui, mas fica tranquilo que vai dar certo. Houve algum erro nesse tipo de condução? Independente do tempo de viagem, para melhores resultados de consumo, é imprescindível que o modo Eco esteja ligado durante todo o trajeto do veículo. Vamos ver agora mais uma situação? Nesta mesma condução, vamos ver agora uma outra possibilidade? Olhando as duas situações, qual diferença podemos notar entre os dois casos e qual tem o melhor resultado? Com certeza, teremos melhores médias de consumo na segunda situação. É sempre importante que o motorista saiba utilizar a inércia do caminhão e a função Eco Roll, que coloca a transmissão no modo neutro, reduzindo assim o consumo de combustível. Vamos ver agora uma situação bem comum em nosso dia a dia nas estradas. Pô, Tassir, aquele jogo lá ontem. Juizão não viu, o cara meteu a mão na bola, o VAR não chamou, e aí? O juizão meteu a mão na bola, o cara meteu a mão na bola, o VAR não viu? Opa, saiu na faixa aí, ó. Além da falta de atenção clara do motorista, o que mais ele errou? A falta de atenção, além de implicar na pontuação da condução defensiva, fez com que o motorista se assustasse e utilizasse o freio de serviço para realizar uma frenagem brusca, impactando também diretamente os resultados na utilização do freio motor. No próximo caso, também vamos fazer um comparativo entre duas situações diferentes. E agora, qual das duas situações está correta? O motorista deve sempre ter uma pisada leve e constante, para conseguir melhores resultados na utilização do caminhão e fazer uma condução mais econômica. Para finalizar, vamos ver uma outra situação comparativa. E agora eu pergunto para vocês, em qual das duas conduções o motorista agiu da maneira correta? Sempre que for realizar uma curva ou desaceleração do caminhão, o motorista deve tomar essa ação com cautela e de maneira antecipada, utilizando o freio motor para melhores resultados. Como vocês puderam ver, o comportamento, antecipação e atenção do motorista impactam diretamente nos resultados que ele terá com o nosso caminhão. Uma única atitude impacta diretamente em diversos pontos que são monitorados pelo Iveco On. Por isso, é extremamente importante a gente conhecer a maneira correta e os principais pontos de monitoramento do nosso sistema. Então, se você gostou desse conteúdo e quer receber mais novidades e notificações sobre a Iveco, já se inscreve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!